Olá, meu nome é Andrea Torres e enviaram-me uma pergunta que é a seguinte, qual é o melhor suplemento para pessoas com autismo? Bom, pessoas com autismo não são todas iguais, assim como nós não somos todos iguais, então mesmo pessoas neurotípicas vão ter necessidades diferentes dependendo da idade, do sexo, do peso, do estado fisiológico, por exemplo, se são crianças, se são adultos, se são gestantes, lactantes, idosos, se tem alguma doença, se não tem, se o intestino funciona bem, se a pessoa tem uma alimentação saudável, se a alimentação já é mais restrita, dependendo também da absorção intestinal, então pode ser uma pessoa com autismo que tem o intestino ótimo ou uma pessoa com autismo que tem doença celíaca, ou tem uma alteração qualquer na capacidade de absorção de nutrientes, pode ser uma pessoa com autismo com deficiência de ferro ou de zinco, ou não, outra pode ter uma deficiência de selênio e assim por diante, então os suplementos vão sempre variar de uma pessoa para outra dependendo aí do estado nutricional dela. Agora, existem muitas evidências de que um suplemento específico, que é a melatonina, é muito interessante para um conjunto de pessoas com autismo. A melatonina, por exemplo, em Portugal, que é onde eu moro, ela é considerada um suplemento na quantidade de até 1 miligrama por dia e é considerada um medicamento em quantidades acima de 1 miligrama. Então, se a pessoa precisa de 3 ou 5 miligramas por dia, ou 7 ou mais, quem vai prescrever é o médico, porque nesse caso já é considerado um medicamento. A melatonina é produzida também no intestino, mas aqui a gente vai falar principalmente da função no sistema nervoso. E no sistema nervoso, a melatonina tem como principal função induzir o sono e uma criança que dorme melhor, ela durante o dia se comporta melhor, ela vai estar menos irritada. Se ela vai para a terapia, ela vai estar mais propensa a querer brincar, a querer fazer os exercícios propostos na terapia. Se ela vai para a escola, ela vai estar mais atenta do que uma criança que não dormiu bem, certo? E existem evidências de que crianças com autismo podem ter deficiências de enzimas que fazem a conversão entre a serotonina e a melatonina. Então, nesse caso, a criança beneficiaria-se da suplementação ou do uso farmacológico da melatonina, desse hormônio. Além disso, a melatonina vai ter outras funções. Por exemplo, ela é um importante antioxidante para o cérebro, Então, ela ajuda a reduzir a neuroinflamação. Ela também ajuda a reduzir a irritabilidade, a ansiedade. E existem estudos mostrando até a função da melatonina e sua importância no tratamento de transtornos gastrointestinais, que são tão comuns em algumas pessoas com autismo. Um dos motivos da gente falar, inclusive, muito do intestino no autismo, é que o intestino produz 400 vezes mais melatonina do que o cérebro. Então, ter o intestino funcionando bem é super importante para a nossa saúde. E a melatonina também pode ser encontrada em alguns alimentos, como as uvas, como os cogumelos, pistache, morango, azeite de oliva, o leite materno. E existem suplementos também, como o hipérico, que contém alguma quantidade de melatonina. Agora, como vimos, tudo precisa ser individualizado. Então, faça o acompanhamento do seu filho, ou se você é uma pessoa adulta com autismo, com um nutricionista. E se você é um profissional da área de saúde, eu tenho um curso online sobre alimentação e suplementação no autismo. Vou deixar um link para você. Um grande abraço e até breve! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus